8 horas e 5 minutos da manhã, nós vamos para Brasília. Cláudio Humberto está chegando aqui com destaque no Jornal Gente de hoje. Tudo bem, Cláudio? Olá, Pedro Campos. Muito bom dia. Bom dia a todos. Olha, aqui em Brasília o que se observa é que o Supremo Tribunal Federal enfrenta momentos difíceis, né? Além dessa questão da PEC que você explicou tão bem, tem também outros problemas que o Supremo vem enfrentando, como, por exemplo, a reversão de expectativas quanto à nomeação do futuro Procurador-Geral da República. Quando tudo estava certo e que seria Paulo Gonê, que foi o Procurador-Geral Eleitoral nas eleições do ano passado, ele que é indicado pelo ministro Gilmar Mendes com amplo apoio do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula deu ali um passo atrás em razão da forte pressão do Partido dos Trabalhadores, que deseja no lugar, colocar no lugar, alguém que seja praticamente filiado ao partido. Filiado não pode legalmente, mas alguém que seja muito ligado ideologicamente à esquerda, né? Que é representada ou liderada pelo Partido dos Trabalhadores. O objetivo do PT é aparelhar a PGR, colocar a PGR novamente a serviço dos seus interesses políticos partidários, como aconteceu no passado, e a presença de Paulo Gonê não lhe dá essa garantia. Até porque ele tem reputação de ser um profissional de conduta ilibada, irrepreensível, alguém que não se deixaria, como eu diria, controlar por interesses políticos, muito menos por interesses do Partido dos Trabalhadores. Imagina que o PT começou a fazer dossiês e enviar para o Palácio do Planalto, o PT e também entidades que o PT aparelha, entidades supostamente jurídicas, sem nenhuma representação. O cara cria lá uma associação de juristas, não sei o quê, e aí está valendo, né? Bota lá um papel timbrado, inventa um timbre e divulga uma nota oficial de protesto contra a iminente indicação de Paulo Gonê. Foi isso que aconteceu, dezenas de manifestações do gênero e dossiês. Dossiês que listavam decisões ou manifestações de Paulo Gonê que eles consideram conservadoras. Enfim, o fato é que o Paulo Gonê teve elogiada a atuação, elogiada que eu digo pela própria esquerda, a atuação como procurador-geral eleitoral em 2022. O PT esqueceu isso rapidamente, tem uma memória bastante seletiva e por isso o presidente Lula deu um passo atrás e disse que vai tomar a decisão final quando retornar de suas novas viagens ao exterior. Aqui também em Brasília o que se observa é outro lance que mostra como o Supremo Tribunal Federal vive um mau momento. Exatamente ontem a oposição subiu nas tamancas e voltou a exigir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por sua omissão no caso de Clériston Pereira da Cunha. Aquele preso que estava na Papuda havia dez meses, era portador de comorbidades graves. A gente até tratou disso aqui ontem, pelo menos três laudos médicos indicavam a ameaça de morte do preso. O Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, havia se manifestado por sua libertação, não apenas primeiro em razão de saúde e depois pela inexistência de prova de que ele tenha participado dos atos de 8 de janeiro. Mas o ministro Alexandre de Moraes ignorou tudo isso e Clériston, o Clézão, esse que nós vemos na foto, acabou morrendo no pátio da Papuda enquanto tomava um banho de sol, aquele banho de sol matinal que os presos têm direito. A oposição está responsabilizando Alexandre de Moraes pela morte de Clézão e agora está exigindo o impeachment. E também cresceu muito o movimento para se criar a CPI dos abusos de poder no Supremo Tribunal Federal. Enfim, o Supremo de fato enfrenta um momento azigo, como dizia minha tia que adorava essa coisa de astros, aquela coisa da conspiração dos astros, etc. Enfim, é um momento muito difícil do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar para ver, mas um impeachment de Alexandre de Moraes, neste momento, não parece muito provável.